Estamos saindo de casa, o que foi que eu vi? Segurando o pitoco Ela não está segurando o pitoco porque tinha uma cobra No pé da porta De casa, eu não sei onde ela está agora Ela foi para lá Será que ela foi para lá? Vamos ver se eu acho ela aqui embaixo Olha a criatura aí Olha quem está aí Olha quem está aqui A senhorita cobrida Ô cobrida Ô cobrida, que coisa linda Ela está voltando para aí O que cobra será essa? Voltou aí? Está em volta Opa, desculpa aí minha cobra Mas você? Cobra bonita Cobra bonita Está aqui né Vamos ver aqui Vamos ver, ela está no plástico Não está no plástico Está no plástico, não Está aqui Você está aqui Não Onde você está? Eu estou aqui papai Ô abestada Vem para cá Foge não Foge não Carniça Eu mandei você fugir Oxem Vou te jogar longe Tu é doida Tu quer ficar morando aqui Na minha casa Rapaz Para Oxe, para com isso Caba Pronto Olha ela aí Prendi a cabeça dela ali embaixo Olha lá E ela está aqui Uma cobra bonita Uma cobra bonita Já peguei Olha aí Uma cobra Uma cobrinha Uma cobra muito fogada Volte para a sua casa Tá bebê? Vai lá para o seu mato Vai para o seu matinho lá Que lá você tem mais propriedades Para você comer Tá bom? Não adianta se fingir que você é uma cobra do mal não Que você não é não Vai lá, vai Tchau Oxe, não volta não Ela está braba Voltando Olha Querendo vir Volte para lá Ela está braba Olha a naja Olha a naja braba Sai, cuspidora de merda Ela voltou mesmo Ah, mas é atrevida Ela voltou mesmo Essa misera É, gente Eu tenho que pegar ela E jogar mais longe Já está entrando ali Vou ter que parar Dar o celular para a Lana Pegar e jogar ela longe Ela vai lá para dentro de casa Por causa da chuva Não sei É isso aí, galera Mas é um videozinho Mostrando para você Como é que é morar na roça Sai daí, Pitoco Vai lá para dentro Caba safado Vai para dentro Vai Deixa eu pegar o caco Pega o caco lá para mim Pega o caco Deixa eu pegar o caco Ele morre em medo do caco Dá uma surra nele Ela está voltando de novo Ela está vindo ali Acho que ela está toda molhada Eu vou fazer o que? Vou jogar ela mais longe É isso aí É, cobrinha Aqui na chácara Mais uma cobra Essa é pequenininha Não acredito que ela está voltando Olha só que bicho É sem vergonha Nós vamos tirar essas coisas daqui Fazer um quarto Outro quartinho da bagunça Para guardar essas coisas aqui tudinho Vai ser a lavanderia aqui Cadê ela? Perdeu ela? Não perdi nada Acho que ela deve estar aí por aí já Eu vi ela passando no ferro ali naquela hora Capaz, viu? Gente do céu Que cobra lindinha Bom, hoje a noite quando for passar ali Tem que ficar de olho aí nesse lugar aí Que elas vão vir de novo para cá É Ela estava aqui, olha Estava bem aqui, olha Porque ela estava só se esquentando, né? Mas daqui a pouco ela está aqui de novo Com certeza Ela deve estar ali no meio daquela bagunça ali Que tem umas bagunças ali Deve estar ali com certeza, né? Mas é isso aí, galera Espero que vocês gostem desse vídeo O que foi? Outra cobra? Outra cobra aqui Então aí Sério? Está com cobrismo? Está com cobrismo? É um sapo Está com cobrismo? Cobrismo, estou com cobrismo Está com cobrismo É isso aí, galera E é isso aí, galerinha Valeu!